E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Buxarada Hoje estamos aqui com essa nave aqui, ó R540 lá da Maranata Transportes Na semana passada nós estávamos fazendo aqui um FH 540 Eu comecei a fazer o vídeo dele E aí nós tivemos que correr pra poder acompanhar a entrega desse caminhão lá em Sumaré Depois nós fomos pra Piracilunga Então não deu pra finalizar o vídeo do FH E aí o FH vai voltar, eu vou mostrar aqui um pedacinho do vídeo Que eu comecei a fazer da instalação da suspensão a ar Mas depois eu não mostro ele finalizado O cliente depois vai voltar com ele já rebaixado E aí eu mostro pra vocês o FH 540 E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa nave aqui que a gente está mexendo Lá do Carlos da Maranata Transportes Esse aqui é um R540 O caminhão é top, show de bola Nós fomos lá na entrega desse caminhão E o caminhão agora está aqui pra colocar a suspensão a ar Trava da grade, antifurto do cervo Usina marítima, filme O caminhão não está pronto ainda O caminhão chegou hoje O pessoal começou a fazer a instalação Mas vai finalizar amanhã Então amanhã você vai ver o vídeo dele completo Vou mostrar pra vocês só um pedacinho aqui Nós temos aqui também Um... Um Volvo Vou mostrar aqui pra vocês também Está colocando a suspensão a ar É um VM 330 E a caminhonete lá, ó Sem as faixas A gente tirou as faixas Pra poder fazer o polimento E colocar as faixas novas Então amanhã eu estou levando Pra colocar as faixas novas lá E a gente vai fazer um vídeo Mostrando pra vocês O processo da instalação Das novas faixas Beleza, pessoal? Então fica ligado Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho aqui do Scane O VM também está fazendo a instalação Da suspensão a ar Então eu vou mostrar pra vocês amanhã Também no finalizado E a hora que eu estiver levando a caminhonete lá Pra colocar as faixas lá na Hyper Vision Eu faço o vídeo pra vocês também Beleza, pessoal? Então fica ligado aí Que amanhã tem bastante coisa bacana E se liga no vídeo de hoje aí FH 540, zero quilômetro Estamos colocando o kit de suspensão a ar Aqui na dianteira Esse caminhão aqui originalmente Sai com três molas Nós vamos depois de colocar o kit Tirar uma mola O caminhão vai ficar somente com duas molas E vai desarquear essas duas molas Pro caminhão ficar mais confortável E vai ficar mais baixo também Melhorando assim a estética do caminhão Então esse daqui, ó O pessoal ainda está fazendo a instalação O caminhão chegou hoje pela manhã O pessoal está fazendo a instalação ainda Mas o finalzinho da tarde já está pronto E eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes desse caminhão É um FH 540 E hoje nós vamos na entrega De um outro 540 Mas daí você só vai ver daqui a pouco no canal Então fica ligado aí Não esqueça de deixar o seu like Não esqueça de compartilhar o vídeo Tá bom? E deixe também o seu comentário Que é muito importante aqui pra gente Tá? Então daqui a pouquinho tem outro 540 Fica ligado aí Ó pessoal É o FH 540 Zero quilômetro O caminhão chegou hoje pela manhã O pessoal está fazendo aqui a instalação do kit As bolsas já estão aqui no lugar Ó Esse kit aqui é específico Pro Volvo FH Tá? Lembrando que nós não vendemos o nosso kit no Mercado Livre Tem um monte de coisa no Mercado Livre aí Tem kit aí de R$ 1.800 R$ 1.500 Mas é um kit que você vai comprar E não vai conseguir instalar no seu caminhão Se você conseguir instalar Com certeza você vai ter problema aí pela frente Tá? São vendidos como os kits universais Tem um pessoal que está anunciando Como se fosse kit charada Eu só estou aqui falando a respeito disso Pra alertar vocês que não é o nosso kit Nosso kit você só encontra Aqui na loja Ou em nossos parceiros Que é o posto de molas trevo Trevo acessórios Ou a loja do Ferrugem Que é lá em Paricoeraçu Encostada registro lá Vai lá na loja do Ferrugem Faz o seu orçamento Pra fazer a instalação do seu kit de suspensão a ar Suspensão a ar Que vai te deixar tranquilo Pra rodar aí No dia a dia com o seu caminhão Sem te dar nenhum problema Beleza? O pessoal ainda está fazendo aqui a instalação Daqui a pouquinho Eu já mostro já O caminhão finalizado A suspensão funcionando Ó pessoal S450 Da AJB Colocando aqui ó Trava da grade Antifurto dos faróis E já foi instalado aqui O antifurto do servo da embreagem Você que tem Scania Não deixa de colocar Não deixa de colocar Entra em contato conosco Através do WhatsApp 11 94534 1010 Ó Mais um aqui da Maranata Também colocando Trava da grade Antifurto dos faróis E o antifurto do servo da embreagem Aqui já está instalado também Você que tem Scania Tem mais de 10 caminhões Nós temos um desconto especial Pra você também Você que tem frota Então entre em contato Não deixa de colocar Protege seu caminhão Porque estão roubando E o prejuízo é bem grande Trava da grade Antifurto dos servos Na grade Mas ainda não acabou Amanhã ainda vai colocar A buzina marítima E eu faço o vídeo Mostrando completo Aí pra vocês Beleza? Então fica ligado Que amanhã tem a nave Completa Ó Esse aqui é um VM 330 Plataforma Olha o tamanho da plataforma Tá tendo que fazer Um monte de manobra Aqui pra poder colocar O caminhão pra dentro E aqui tá a caminhonete Ó Já sem as faixas Hoje tava fazendo polimento Tirou as faixas Ficou cola Aqui já tava Fazia tempo Já que tava com as faixas Semana passada Eu mostrei pra vocês Né? Com as faixas tudo queimada E amanhã Eu tô levando Na hipervision lá Pra colocar as faixas novas Pessoal Ó Você que viu com a faixa aí Vou mostrar um pedacinho Do vídeo aqui E aí você fala aí Se você prefere Com a faixa Ou Sem a faixa Eu prefiro bem mais Com a faixa Fica bem mais bonito o carro Mas dá o seu comentário aí Deixa seu comentário E fala o que você achou Também aí Dos caminhões Que nós estamos mostrando Aqui na loja Esse aqui é um VM 330 Começou a fazer a instalação Da suspensão E Esse R540 Da Maranata Hoje colocou trava também Da grade Antipur do Servo No S450 Vou mostrar aqui pra vocês Também no vídeo E fica ligado aí Que tem bastante coisa bacana Pra mostrar essa semana Tá vindo um Iveco Top Também Que vocês vão ver ele No final de semana aqui Lá da Ducati Transportes Nós fizemos alguns Scanias dele E agora ele pegou dois Ivecos Cor é top Show de bola O caminhão já tá baixo Vai vir pra colocar Multimídia Suspensão a ar Então fica ligado aí Que essa semana Tem bastante coisa bacana Pra mostrar pra vocês E domingo No programa Super Truck Você vai ver Aquele Herói da Estrada Que eu fui buscar Na fábrica Finalizado Depois a gente Depois a gente mostra Aqui no canal Também já Ele pronto Fica ligado Essa semana Tem muita coisa Legal pra mostrar Beleza pessoal Ó Aqui Tá quase tudo pronto Só falta a buzina Já foi instalado o filme Ó Friso lateral Tá quase pronto Só falta a instalação Da buzina Amanhã eu faço um videozinho Da hora aqui Mostrando pra vocês Todos os detalhes Ele aqui finalizado Beleza pessoal